Os combustíveis já estão mais caros nas bombas dos postos brasileiros nesta quarta-feira. Na véspera, a Petrobras anunciou um novo reajuste nos preços, de cerca de 16% na gasolina e 26% no diesel. A gasolina subiu R$ 0,41 por litro, passando a ser vendida às distribuidoras por R$ 2,93. Já no diesel, a Petrobras aumentou o preço médio de venda para as distribuidoras em R$ 0,78, chegando a R$ 3,80 por litro. Nesta quarta-feira, os motoristas cariocas já rodavam os postos em busca de preços menores. Eu procuro ver onde tem promoção, onde tem gasolina mais barata, para poder tentar ir abastecer. É isso que eu procuro fazer. Após o reajuste, muitos já se preparam para ver os preços de outros bens e serviços subindo também. Eu acredito que vai aumentar o preço do custo de vida para todo mundo, tendo em vista que impacta nos alimentos também e toda a cadeia da população. Apesar do reajuste mais recente, no ano, os preços da gasolina e do diesel acumulam redução. De acordo com a Agência Brasil, a Petrobras esclareceu que a nova política de preços evita repassar aos consumidores a volatilidade do mercado e preserva um ambiente competitivo nos termos da legislação vigente.